Pandora é minha hóspede, o que muito me honra. Sim, mas tu tinha que instalá-la? Justamente... Meus aposentos? Que já não são mais teus aposentos. Godzilla, por favor, tira essa criatura lamentável daqui. E diz à escrava Isaura que leve as coisas dela para... Para a adega. Com maior desprezo! Tu não terias coragem de fazer isso. Mas é claro que eu tenho coragem de fazer isso. De hoje em diante, tu dormirás num caixão de hóspedes. Ou melhor... Num caixotinho de empregados. Godzilla! Com maior desprezo! Não! Fala-se coisa ruim! Claro que minha vingança será terrível! Então, definitivamente, todos, todos, todos fazerem isso! Maldição! Não! Vampiras são muito temperamentais. Obrigado por defender a minha filha, Boris. Ah, não me agradeça. Pandorinha é uma sobrinha muito querida. E muito breve vai ser minha nobre... Minha sobrinha mais querida ainda. Minha sobrinha. Há And now I wonder if I could fall into the sky Do you think time would pass me by? Oi, Zeca. Ô, Bia, assim, nem um beijinho. Imagina. Eu tô com as minhas amigas, Zeca. O que você quer? Mas a gente não tinha combinado de se ver antes? Ai, foi mal, Zeca. Eu esqueci e acabei marcando com as meninas. Elas chegaram primeiro. Por biquinico! Ai, desculpa, Zequinha. Amanhã a gente se vê no colégio, tá? Tchau, tchau. 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 Fala minha espada! Gente, eu disse que você queria falar comigo urgente a essa hora da noite. O que houve? Eu precisava ouvir. Eu precisava ouvir, você precisava saber. Eu precisava te falar e precisava ser agora. Essa noite agora, entendeu? Deus Augusto, você tá ardendo em febre. Você tá doente. Não, não, não. Eu tô bem. Eu tô bem, eu tô curado. É por isso que eu precisava ter vindo aqui. Eu precisava ter falado com você. Agora. Agora tinha que ter sido... É agora, é agora. Já? Tá, tá bom. Senta, Augusto. Eu vou passar um copo d'água se a sua febre tá rotícia. Eu tô cansado de fingir. Eu tô cansado de te adorar à distância. Eu tô cansado de controlar os meus desejos. Lívia. Lívia, eu quero lutar por você às claras. Eu quero... Eu quero... Eu quero tirar esse grito que tá aqui entalado. Eu não quero não ter juízo. Eu quero... Eu quero não pensar. Eu quero não me conter. Lívia, você tem que me ouvir. Lívia, eu te amo. Eu te amo. Eu te quero. Eu te desejo como... Como nenhum homem desejou uma mulher antes.